No vídeo de hoje, a nossa vila de Youtubers foi ameaçada por um vilão E por esse motivo eu tive que ficar muito forte Então eu simplesmente utilizei o poder do Alien X Supremo Eu vejo o vídeo até o final e vejo quão forte esse Alien é Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E rapaziada, eu quero falar pra vocês que estamos evoluindo Até porque no último dia eu criei esse Omnitrix dos Youtubers, né Que tem aqui o Inê, o Crazy, Alexei, Klaus, Bruninho e até mesmo o Júlio Vou até virar aqui o Klaus rapidinho E eu quero falar pra vocês que eu criei um esconderijo Que se você subir aqui no Ernomossauro Meu Deus, galera, não falei pra ninguém sobre esse esconderijo, tá Mas subindo aqui no Ernomossauro, eu deixei uma passagem secreta Que vocês conseguem descer aqui e tem um novo lugar onde eu deixo meus Omnitrix Tanto que aqui tem o Omnitrix Divina, né, que é o Divintrix Aqui tem o Super Omnitrix do Ben 10 Prima Selenige, né Tem o Shaq Tricks, tem o Bloat Tricks E agora vai ter o Omnitrix dos Youtubers E eu vou continuar usando esse Omnitrix aqui, o Supremo, cara Até porque é o Omnitrix que me dá todos os aliens na forma suprema E eu não pego a fraqueza dos aliens Porque eu continuo na minha forma humana E a vila tá realmente evoluindo bastante Porém eu tô com um pouco de medo, galera Até porque os vilões atacou a vila antiga dos Youtubers E o Rhinos tá sumindo até hoje E eu não sei quem foi o segundo alien X que atacou a vila Então a qualquer momento uma ameaça pode vir Então eu preciso ficar mais forte Então beleza, rapaziada, vamos parar de enrolação E vamos evoluir Oxi, Rhinos Crazy Oh, o Rhinos tá... Calma aí, antes de tudo Oh, Rhinos Você tá meio sumido Você sumiu quando... Ó, quando o Gabriel fugiu da prisão Você não tava na vila Quando a vila foi destruída Você não tava E foi dois alien X que atacou a vila antiga, mano E é isso, é o maior suspeito Bom, já queria falar isso bastante tempo pra vocês Acho que vocês já estão até desconfiados um pouquinho É, é crazy Eu já vou mandar um papo real pra você Eu sou vilão, eu sou vilão E você que tava fazendo as maldades junto com o Gabi Você que ajudou ele? Ah, eu não vou te dizer, né, amigo? Cara, você é muito ousado Talvez seja, talvez não seja Você já tá se transformando aí Cara, não, não É, você declarou que é vilão? Você quer declarar o seu quê? Primeiramente, primeiramente Oh, oh Oxi, oxi, oxi Que que é isso, que que é isso? Cara, dele em X, velho Ah, proteção não deixa, bobão É, ele tentou explodir A vila tá cheia de totem, seu bobo Não explode nada Tá bom, tá bom Já que eu contei como explodir essa vila Literalmente, vim aqui só pra dizer uma coisa pra vocês O quê? Mano, eu quero que... Eu quero declarar guerra contra vocês Porque, pô, a gente não pode viver em paz, né? Tem uma guerra assim Esse vilão aqui tá muito frouxo, mano Você tá vendo ele declarando guerra? Mano, ele é ousado Vim aqui na nossa frente Declara a guerra Ô, 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 Rinos Assim, meu parceiro É 3 contra 1 A nossa vila tá cheia de totem Eu acho que não é muito sábio da sua parte ficar aí, não Ainda mais se nós usar todos os poderes, né? 3 contra 1 É Talvez tenha mais vilões por aí Bom, talvez até tenha Ele tá junto com o Gabs É Não, não tem Não vai ter só o Gabs Não, tá... É, não, na teoria São 3 vilões mesmo, né? Vocês são bem burrinhos em confiar entre si mesmos Porque vocês não sabem se tem algum traidor entre vocês Cara, se tem um traidor É bom você falar, hein, Rinos Ah, eu não vou falar Eu vou sair daqui Você já sabe o que é E a guerra tá declarada Então tá declarado guerra? É, tá declarado Ele vai se arrepender disso, rapaziada Nossa, eu vou ser o primeiro a matar ele Mano, assim Mas ele falou que... Calma Se o Rino chegou até aqui E ele não sabia da localização da vila E ele falou que tem um traidor entre nós Alguém passou a localização pra ele É verdade E já tem muito tempo Eu não vejo o Fuyuki e a Malu, hein? Mano Cara, a Malu eu pulo na bala que não foi ela, cara Ah, é verdade Ah, é mesmo Até que você falou comigo que você fez aquele acordo Vou te falar também que eu acho que o Fuyuki também não foi, mano Será? Eu brinco com ele falando que ele é vilão Mas eu confio mais no que ele No que o Ebert Que sumiu no meio da guerra lá Não, mas o meu sumiço foi já explicado, véi Eu tava com o Nitrix padrão O protótipo, véi E o último que conversou com o Rino foi você Fui, o que tem a ver? Eu nem sabia que ele era vilão, véi Eu encontrei o cara no meio do mato A gente se desconfiar um de outro não vai valer a pena Tipo assim É bom você ficar com o olho aberto, tá ligado? Tomar muito cuidado Tá bom Tomar muito cuidado E ficar cada vez mais forte, mano Eu tô vendo aqui, ó O Rajin que tá com o Omnitrix muito poderoso O Ebert também Eu tô aqui até agora usando o Ben 10 mil Mas é bom a gente sempre estar preparado pra um plano E eu acho que eu já vou armar um plano Só que eu não vou falar ainda pra vocês, pode ser? Ah, e só uma coisa aqui pra me inocentar Vocês acham mesmo que eu ia ser vilão Fazendo uma loja Pra ajudar todo mundo da vila E com preço mais barato que aquele Ben nojento ali? Cara Não, é que você é safado Você gosta de dinheiro? Não, não, não Você gosta de dinheiro? Eu também Tá útil e é um agradável, né? Vamos combinar aqui Bom, é Não acho que não compensa a gente ficar desconfiando um do outro Acho que compensa mais A gente ficar mais forte e tá preparado Porque o Zeziro que ele tentou explodir a vila E os Totens salvou, né? Sim, sim, sem geral Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi o Totem em ação, velho Gostei Eu já vi o Totem em ação, mano Tipo, tinha um monstro bem grandão ali Que não era pacífico Ele não me atacou por conta dos Totens Caraca E eu passei na frente dele Meu Deus, velho Bom, eu acho que a gente pode fortalecer Talvez esse espaço aqui tá vazio Seria bom colocar só mais um Totem de precaução, tá ligado? Um Totem bem forte Tipo, num quatro braços Ou sei lá É, e se planejar, mano Então, tomem cuidado, galera Que eu vou fazer um monitrix mais forte, tá? Beleza, beleza É, acho que eu também vou dar uma evoluída agora Já que, bom, aparentemente a gente tá em guerra, né? É, tá em guerra Bom, os vilãos vão se dar mal Pode confiar em mim Caraca, galera Então, realmente, o Hino se comprovou que era um vilão Eu já desconfiava desde o começo Mas eu também tô desconfiando de outra pessoa, cara E ela tá aqui no servidor entre nós Só que eu não vou falar E aqui declarando guerra e tal E como vocês viram, o Rajin que está com o monitrix muito forte, cara O Herbert também Eu tô usando esse daqui supremo Mesmo estando com vários outros monitrix Mas eu acho que tem o mais poderoso ainda pra eu tá fazendo Que no caso, galera É simplesmente o estabilizador de formas do albido Até porque ele se faz com um monitrix definitivo E muitos de vocês comentaram Que esse monitrix tem uns aliens todos supremos Cara, eu tô pensando aqui Se esse monitrix tiver o alien x E tiver todos os supremos Já pensou? Eu tenho o poder do alien x supremo Cara, isso seria bizarro E então eu já vou começar a preparar as coisas Pra tá fazendo esse monitrix Que ó, no caso eu fiz aqui o relógio Eu tenho que fazer o recalibrado vermelho, eu acho Não, eu tenho que fazer o definitivo, né Pra eu fazer o definitivo, galera Eu preciso do recalibrado normal E eu não consigo fazer o recalibrado normal Eu tenho que fazer aqui primeiro esse verdinho Fiz o recalibrado E agora eu preciso evoluir ele pra esse monitrix aqui Porém me falta esmeralda E depois pra eu transformar em estabilizador de formas Eu já tenho a redstone Ou seja, a única coisa que realmente falta é esmeralda E pra conseguir essas esmeraldas, galera Eu já até sei aonde eu posso estar conseguindo Em um lugar que eu não frequento há muito tempo Que vocês já vão saber já já Tamo indo pra lá E no caso, rapaziada É nada mais, nada menos do que dungeons Tem várias dungeons ainda que não foram exploradas Tipo essa daqui na frente Caraca, eu tive sorte Eu posso estar tentando conseguir esmeralda nessas dungeons, mano Deixa eu só pegar aqui minha espada Eu quero ver se com a raia jata Eu consigo derrotar esse mutante aqui Vamos ver Oh, tem dois mutantes, cara Mano, eu acho que o a raia jata não derrota não, hein, galera Caraca, eu tô começando a achar que o a raia jata Eu não vou conseguir derrotar esse mutante aqui, não Beleza? Tentar derrubar ele Ai, caraca É logo dois, mano Opa, sobe Vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu, mano Eu tinha esquecido Como derrotar o mutante esqueleto é difícil Beleza, consegui derrotar aqui o primeiro Tá, ele vai ter que levantar Eu vou aproveitar e comer aqui uma comida Só pra regenerar Levantou Já vai voltar apanhando Já vai voltar apanhando Beleza, vamos lá Derrubei E boa Derrotei ele Nossa, ganhei muito dinheiro Que isso Dessevador tem um mercenário, né Então é sempre bom eu pegar bastante dinheiro Mas como essa dungeon não foi explorada Dá pra ver Porque tem vários mob spawners aqui E eu não tenho a picareta pra quebrar Meu Deus do céu Como eu vou quebrar essa daqui Cara, eu quero ver se eu tenho um armatu Porque o armatu quebra Aí eu tenho aqui o armatu E agora eu consigo Nossa, eu quebrei até o baú E tinha esmeralda, cara Meu Deus do céu Eu tô com seis esmeraldas Mas mesmo assim não é o suficiente Falta mais duas Então eu vou ter que fazer outra dungeon Mas eu vou aproveitar e vou limpar meu inventário, cara Nossa, tinha esquecido que o armatório é realmente muito bom, cara Acabei pegando bastante itens Mas beleza Vamos atrás então de fazer outra dungeon Pra eu conseguir pegar essas esmeraldas E que isso? Aqui na frente tem outra dungeon? E essa também não foi explorada Ah, foi explorada sim, cara Ô tristeza Eu vou ter que ir atrás de outra dungeon E galera, eu acho que encontrei uma dungeon Que não foi explorada Na real, eu nunca nem vi essa casa aqui, mano Será que nessa casa... Nossa, tem uns vilões cabulosos Mas eles não tão nem me atacando Será que aqui... Uh, eu ataquei sem querer Ah, porque eu fui atacar eles, mano Agora tá todo mundo me atacando Tá, vamos tentar derrotar aqui então todo mundo Nosso problema é que eles são de fogo E eles sendo de fogo Eu não vou conseguir enxergar nada Então é bom virar um alien de fogo Tipo fogo fato E agora eu volto pra cá, mano Ah, mano, esse bicho... Ô, miserável Hora de me atacar Nossa, eles são muito bons de mira, velho Caraca, beleza Nossa, eles são realmente muito bons de mira, cara Por que eu fui atacar eles, mano? Eu nem sei se eles eram do mal, velho Eu acho que eles nem eram do mal, mano Eu ataquei eles sem querer, velho Tá, eu vou tentar achar aqui uma entrada Achei aqui a entrada Vamos ver se tem baú aqui Uh, muitos minérios, galera Muitos Caraca, eu não sabia... Mano, eu não fazia ideia da existência dessa dungeon aqui, mano Cara... Ô, até maçã dourada, velho Nossa, mano, que coisa boa Eu nunca tinha visto isso até aqui no servidor Olha, eu tô conseguindo muitos minérios aqui mesmo Será que ali em cima eu consigo até mais? Caraca Ó, aqui tem um acampamento Vamos ver se no acampamento eu encontro alguma coisa Vamos ver, não, eu não encontro nada Será que ali em cima... Eu acho que aqui em cima deve ser o chefe deles Será que eu encontro alguma coisa? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui Ah, tem só esse maninho aqui que já foi derrotado também Eu acho que é Não tem nada, galera Pô, foi bem de boa, mano Eu evitei a briga que tava chata E consegui até as esmeradas que eu quero Vou só fugir daqui Porque eu não tenho por que eu derrotar eles, mano Eu acho que eles são do bem, cara Que herói sou eu, né? Derrotando esses caras do bem, velho E, mano, aqui também tem outra dungeon, velho Eu posso tentar explorar essa outra dungeon Aproveitar que tem aqui Eu nem sei se essa dungeon aqui já foi explorada Mano, esse cara é muito bom de mira Olha onde eles estão me acertando Esse é absurdo de mira, velho Deixa eu me destransformar aqui, né? Eu vou pegar aqui o Friagem que voa Vamos ver se aqui também tem uma dungeon, né, mano? Não, dungeon tem Mas eu quero ver se já foi explorada É, e não foi explorada, galera Até porque tem... Nossa! Eu nunca vi um mutante pulando tão alto assim, cara Ah, vou aproveitar que ele desceu lá, né? Eu vou tentar quebrar aqui, mano Eu não tenho nem nada pra quebrar Mas eu vou tentar quebrar aqui Até o mutante não vir, né? Vai saber se tem algum minério Ou alguma coisa que seja útil pra mim Depois eu derroto aquele mutante Porque mutante dá dinheiro, né? Mas beleza Vamos quebrar aqui Meu Deus do céu, galera Que demor... Ah, mano, não tá nascendo zumbi, né? Vamos deixar de ser bobo É só eu virar um armatu de novo Quebra aqui E aí dessa vez eu abro Nossa, tinha poucas coisas Mas tinha esmeralda também Cara, eu acho que eu vou enfrentar o zumbi lá embaixo Com armatu mesmo, né? Muito forte, cara Vamos lá, toma Até porque ele é um island de agregor, mano Vamos tentar derrotar aqui esse bicho Já derru... O quê? Já derrubei ele uma vez, mano? Caraca, o armatu é realmente muito forte, velho Vamos lá Tentar derrubar esse bicho aqui mais uma vez Meu Deus, ele quebrou minha espada Vou tentar quebrar esse machado aqui agora, mano Depois eu uso aquela minha espada ali Que é muito forte, velho Beleza, vamos lá Derrubei mais uma Tá, ele tá na última vida É o tempo de eu comer aqui Essa cenoura, né? Vamos comer essa cenoura Eu não vou gastar uma cenoura Até porque o armatu é forte Não precisa gastar Vamos, toma Beleza, vamos esperar ele cair aqui Quebrou meu machado Agora eu posso usar essa minha espada E perfeito Eu derrotei aqui esse mutante Ele não me deu dinheiro Sério? Caraca, o mutante nem me deu dinheiro, velho Eu derrotei ele à toa Mas agora pelo menos eu posso virar aqui O Arraia Jato E retornar pra minha casa Ufa, finalmente estou vendo a nossa vila aqui novamente Agora é só eu parar aqui Evoluo pro Omnitrix definitivo E faço o Super Omnitrix do Albino Ou melhor O estabilizador de formas Que é o nome desse Omnitrix Vou guardar esse Omnitrix aqui E já vou equipar esse Porém eu não consigo me transformar em nenhum alien, galera Até porque no nosso servidor de Ben 10 A cada alien é um XP E como eu estou com o Omnitrix novo Eu estou com nada de XP Mas tem uma coisa muito intrigante que eu quero saber Será que esse Omnitrix realmente tem um alien X? Bom, vamos conferir, vai Aqui tem os 8 primeiros iniciais Não tem um alien X Aqui nos próximos 8 também não tem um alien X E aqui tem um alien X, galera Se eu for fazer as contas 8 mais 8 é 16 E o próximo é o alien X Ou seja, eu preciso de 17 de XP Para estar conseguindo utilizar o alien X supremo Caraca, mano Alien X supremo é loucura, hein Bom, antes de tudo eu preciso ganhar o meu primeiro XP, né Para conseguir usar esse Omnitrix Eu vou tentar ganhar o primeiro XP Derrotando mobs mesmo do Minecraft, né, galera E depois eu vou farmar em outro lugar Mas eu quero ver se eu consigo ganhar o primeiro XP Por aqui mesmo, tá ligado? Para ver se eu encontro algum mob Ou algo assim que eu consiga derrotar Para estar conseguindo esse XP, mano Um que não seja tão difícil, né Até porque eu não tenho nada de XP Eu tive uma ideia melhor Eu posso simplesmente fazer aqui uma armadura de ferro Equipo ela E farmar no Nether, galera Bom, não conheço algo melhor para ganhar tanto XP quanto o Nether, né Eu só acho que o Nether é muito perigoso Para quem não tem nenhum alien, né Pô, mas eu vou tentar derrotar esse zombie pigma aqui Para ver se eu já ganho um de XP mesmo com ele Opa, ganhei um de XP Vamos ver qual é o primeiro alien do estabilizador de formas Tá na hora de virar herói Caraca, o Ratt Eu já tenho aqui a forma suprema Deixa eu te mandar a real, cara O Ratt suprema é muito irado Ratt irado? Vocês entenderam a referência? Não Tá, mas agora então eu tenho que conseguir 17 de XP, cara Talvez no Nether seja algo muito bom para eu ganhar 17 de XP Se nascer mob Até porque até agora, mano Eu não tô vendo nenhum mob aqui no Nether, cara Tipo, literalmente... Ah, tá nascendo sim Demorou Será que esses mob atacam? Cara, deixa eu ver se eles atacam Eles estão fazendo barulho Ataca, pilantrinhas Mas eles dão muito XP? Deixa eu ver Derrotei aqui Liberei aqui outro alien Boa, eles dão XP razoável, galera Tô com dois aliens liberados Eu quero ver qual é o próximo O próximo alien é o Eco Eco Que tem o supremo mais forte Ele tem o supremo mais forte e não tem uma Night Vision, cara Que sacanagem Mas beleza 3 de XP Cara, eu quero pegar um alien que voa para eu ir numa fortaleza, mano Tem mutante aqui Tem mutante aqui De onde tá vindo esses tiros de mutante? Cara, esse daqui é um tiro de mutante... Cara, é que eu não tô vendo Mas esse daqui é tiros... Ah, achei Mutante esqueleto Caraca, eu liberei mais 3 de XP? Caraca, mano Esses bichos aqui não param de nascer, mano Cara, eu quero ver qual é o próximo Na real, eu vou enfrentar ele usando um Eco Eco mesmo, né O supremo mais forte Vamos lá Ó o mutante, mano Toma Gash, ele foi derrotado Tá, você quer explodir? Você quer atirar? Eu vou te explodir, malandro Nossa, é um tapa O Eco Eco é realmente muito forte, mano Caraca, é literalmente um tapa, mano Deixa eu ver se eu derrubo ele mais uma vez aqui Vamos lá Toma, explode E vou dar mais um tapa aqui nele Toma Caraca, moleque Eu consegui 11 de XP Só por conta do Eco Eco, cara Quero ver se agora eu liberei um alien Que voa um pouco melhor Deixa eu só ir pra um lugar Onde esses bichos não vai me encher o saco, mano Que esses mobs aqui estão encher o meu saco, velho É, se bem que no Nether Esse é difícil de encontrar lugar Que eu não tenha mob que enche o meu saco Tá, agora vamos ver os aliens que eu liberei Com 11 de XP eu tenho O Iguana Ártica Tenho também o Albido Tenho o Gravataque O Ernomossauro O Macaco-Aranha Caraca O Armatu O Artrópode E por último o Sha... Ah, tem a forma suprema Não, tem a forma invisível só Ah, mas demorou Eu vou tentar pegar aqui um alien Que tem uma forma suprema Ou na real um alien que voa bem rápido Pra eu conseguir encontrar É, eu não vou ter um alien que voa bem rápido Mas eu queria muito encontrar Uma fortaleza do Nether Será que com o Macaco-Aranha Eu consigo encontrar uma fortaleza do Nether? Ou não, né? Aqui tem outro mutante Eu acho que eu vou conseguir liberar o alien X supremo Apenas com esse mutante aqui E eu já vou testar até com outro mutante, cara Beleza Sai daqui de perto de mim Caraca, é muito bom me farmar no Nether, galera Porque eu nunca tive a ideia de fazer isso antes, cara Vamos derrotar Perfeito, derrotado Uh, 17 de XP Mais do que o suficiente, cara Mano, eu vou até fazer um drama Eu não vou utilizar o alien X aqui no Nether Porque eu não quero enfrentar um Enderman, tá ligado? Eu quero enfrentar um boss muito mais forte do que um Enderman Já que eu vou utilizar o alien X Então eu vou voltar aqui pra minha casa Peraí, peraí, peraí Que antes de testar o alien X supremo Teremos um momento que vocês tanto gostam Sim, chegou a hora do nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Miguel Antônio Que fez esse desenho sensacional De metade Crazy M7 e metade Ben 10 E um Omnitrix ali do lado Gostei muito do seu desenho, maninho Muito obrigado Deus abençoe, meu mano E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Guilherme Que fez esse desenho sensacional do Crazy com Super Omnitrix E ele falou que eu sou o melhor youtuber de todos Que isso, maninhos É muito fofo Muito obrigado Que Deus abençoe a sua vida E também teremos o Júlio Que fez esse desenho com o Crazy usando o Bill Omnitrix Cara, gostei bastante do seu desenho Porque ele seguiu o padrão Minecraft, né? Muito obrigado, maninho Deus abençoe E também no cantinho dos inscritos de hoje Teremos o William Que é membro aqui do canal E o Gustavo Que também é membro E agora tem uma pergunta que vocês devem estar fazendo Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é bem fácil Há duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos do canal A primeira delas é você sendo membro Qualquer tipo de membro do canal aparece em todos os cantinhos dos inscritos Fora os outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Spoilers de vídeos Acesso a vídeos antecipados E todos os modpacks e addonpacks da minha série E a segunda forma é mais fácil ainda Basta você seguir no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito à mão Pode ser pixel art Desenho feito no celular Photoshop Tudo Todos os desenhos que for pro canal Vai tá aparecendo aqui no cantinho dos inscritos Antes de voltar com o vídeo Eu vou deixar uma palavrinha Honra teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo como a ti mesmo Mateus1919 Agora podemos voltar pro nosso vídeo Rapaziada Eu acho que eu tô vendo A estrutura onde nasce esse boss que eu falei Caraca, é aqui mesmo, galera Aqui simplesmente nasce o Sentinela Pra quem não tá entendendo O Sentinela, ele é um dos bosses mais fortes de todo o nosso modpack E cara, vai ser perfeito pra tá testando O Alien X contra o Sentinela E vocês lembram que não é um Alien X normal É simplesmente um Alien X Supremo Então vamos aqui roletar Tá aqui Alien X Supremo Que é todo colorido, galera Meu Deus Isso aqui deve ser um absurdo de forte, velho Tá Eu tô muito ansioso pra testar a força aqui desse Alien X, velho Eu não sei nem se eu vou bater na espada Eu vou bater na enxada, mano E eu quero encontrar aqui o Sentinela Será que eu passo? Ih, eu nem passo pela porta Nossa, mas o Alien X quebra tudo, né? Tá aqui o Sentinela Será que o Sentinela já tá armado pra me derrotar? Será que ele dá dano? Cara, eu tô tomando um pouco de dano Mas eu acho que eu vou... Mano, eu tô dando um tapa em todos os monstros Em todos os monstros Mano, os monstros que o Sentinela chama Beleza, derrotei Será que o Sentinela vai tomar um tapa? Tô batendo aqui no Sentinela Cara, eu acho que eu preciso quebrar primeiro o escudo do Sentinela, mano Como será que eu derroto o Sentinela? Ó, ó Caraca! Mano, eu quebrei o escudo do Sentinela E derrotei ele em menos de um minuto Um minuto eu derrotei o Sentinela Cara, esse Omnitrix é muito absurdo, mano Ele é muito absurdo, cara Que isso, mano Depois do Alien X eu ainda liberei o Fogo Fato, velho Caraca, maluco, não? Eu tenho que testar o poder com outra coisa Não é possível Ó, aqui tem vários e vários lugares que nascem muitos bosses Deixa eu virar aqui o Arraia Jato só pra explorando mais rápido Mas cara... Mano, eu tô abismado, galera Eu derrotei o Sentinela como se fosse nada Ó, aqui nasce outro boss, galera Aqui nasceu outro boss Já vou até aqui, ó Me transformar no Alien X Supremo E eu quero ver esse outro boss que fica aqui, mano Se eu não me engano é um boss azul Eu já derrotei ele algumas vezes Beleza? Olha aqui Vou dar um tapa pra ele nascer Ele nasceu, será que vai ser um hit? Vamos ver Toma! Mano, não foi um hit Vamos lá Dois hit Três hit Três hit Três hit Três hit Eu derroto o outro boss, cara Que que é isso, mano? Que Alien bizarro, galera Que Alien apelão, mano Caraca, velho Bom, se eu tava falando que eu queria ficar mais forte Eu acho que não tem nada mais forte no momento Do que o Alien X Supremo, galera E foi desse jeito que eu consegui usar os poderes Do Alien X Supremo Aqui no Minecraft Draft Draft Draft